Oi, olá, olá! Loja Mel Bambu está com muitas novidades para final de ano. Lançamentos em linhão, já com a proposta de cores, tecidos chiques para as festas de final de ano. Olha só esse conjunto com essa bermuda aqui chique. Este em linhão, olha este modelo, é uma regata em forma de bata com a pantacur e a barra. Ela tem um detalhe, um recorte, tem bolso, vestidos em linhão, tem um macacão maravilhoso aqui, já também com a proposta de final de ano. Este é na cortelha, mas tem várias cores. Eu vou mostrar o cartãozinho e vou chamar a Cris para me ajudar a falar tudo o que tem na loja, que está incrível em moda alfaiataria, peças em linho, linhão, viscolinho, só moda sofisticada, telefone, o atis vai estar na descrição do vídeo, o link do atis a esse aqui mesmo. E no final do vídeo eu vou fazer o percurso para você que vier até a loja, não se perder, chegar direitinho, desde a escada rolante até aqui. Oi, bom dia! Tudo bem? Quanto tempo! E vamos arrasar com essas peças maravilhosas e a gente vai começar pelo macacão, é isso? Isso! O macacão, decote canoa, olha que bacana, com bolso. Este aqui é o que está no manequim, mas este é no viscolinho, é isso? Isso, isso mesmo! Nós fizemos a proposta no viscolinho e no linhão também, tá? Aí tem várias cores. O linhão é um tecido que ele é mais encorpado que o viscolinho. Várias cores, está saindo. Muito chique! E cores de Natal, né? De final de ano, que é o verde, vermelho, o telha. Tem areia, tem ó... Tem areia também. Tem o areia. O areia seria essa cor desse chemise, né? Isso, isso mesmo! Olha só! Olha que bacana, já aproveitando, ó... Sim, então você tem esse macacão com esse tecido, é isso? Isso, isso mesmo! Ah, tá! Então esse vestido também tem no viscolinho, tá vendo? Olha, gente, segura um pouquinho aí pra mim mostrar direitinho. O mesmo modelo, em dois tecidos diferentes, um tecido que é o viscolinho, que é mais fluido, e o tecido em linhão, que é mais encorpado. Mais encorpado. Com botões de coco, totalmente abotoado, regata com colarinho, tudo lindo, maravilhoso. Aqui na Mel Bambu. Depois nas termas, ó... Vestido decote a lua, com bolso. Com bolso, gente! Olha o detalhe! Em linhão também. Tem várias cores. Várias cores dele. Vocês podem ver que ele tem uma modelagem, né, que dá uma cinturada. E todos eles vestem até um 46? Então, nós temos o M, que é a partir de 42, 44, tem o G, 46, 48. Ah, tá! Tem tamanhos. Tem tamanhos. Nós fizemos a proposta do Viscolinho. No Viscolinho também, o mesmo vestido, no Viscolinho e no linhão. Então, as peças estão vestindo até o 48. Nós temos até o tamanho 48. Até o tamanho 48, gente. Que é, assim, um tamanho super legal. A mulher brasileira, normalmente... Ela... Muita mulher vai até o 48, né? Olha esse. Tem também um decote V com detalhe. Com detalhe no decote. Esse é um tubo. Oi? Esse é o tamanho M. Esse é um M, é. Mas eu tenho um jeito também. O vermelho e ele tem várias cores. Tem várias cores. A blusa. É um conjunto saia. A saia com elástico. Olha o tamanho. Esse daí é um 48, né? E esse é um M. Nossa! É. Ele... Não, ele na verdade é assim, Sérgio. Acho que ele é... É um tamanho único. Ahn. Tá? Ele vai achar até um 46. Tá. Então, ele atende o tamanho M e o cheiro. Uhum. E a cor é um fúcsia, mas tem outras cores. Tem outras cores também. Tá? Seguindo a proposta de ficar soldado, fica, né? Elegante. Uma peça com caimento. Uma peça confortável e chique. Olha a cor. Ai, meu Deus, que lindo. Esse é o que eu tava mostrando aqui no manequim, né? Que é lançamento. Que é uma regata... É uma regata bata. Uma regata bata. Olha só, cheia de recortes. Com a gola padre. Tá vendo o recorte aqui? Olha o recorte. Chique. A pantacur com bolso elástico atrás. E tem esse detalhe na barra, assimétrico. Esse é em viscolinho, né? Que isso? Ah, a gente tá esquecendo de falar os valores. Mas a gente vai falar. É... O macacão tá quanto? Então, só confirmando os valores. Isso. 95. A versão em linhão. E a versão no viscolinho? 90. 90. E... A mesma ideia. A mesma coisa. No linhão, cheia de no linhão, 95. E no viscolinho, 90. Agora, gente, olha o conjunto. Olha esse conjunto. Olha só. Essa blusa também, larguinha, com essa manga. A parte posterior, mas com o pudim, calma. Olha, que delícia de roupa. E a bermuda. Bermuda com preguinha, com cos, atrás, elástico. Garantindo o conforto e sofisticação. E essa peça tá quanto? Tem no linhão? 80. 80 no viscolinho. Isso. E 85 no linhão. E 85 no linhão. E tem cores. Tem cores. Agora, esse... Como que é o nome desse vestidinho? Esse é um chemizinho. Um chemizinho. Isso. Um chemizinho sem botão. Chemizinho simples. Esse no linhão. E ele tá quanto? Esse me tá 80. 80. E tem várias cores? Tem. Tem várias cores. E tamanhos também. E tamanhos também. Ok. Ai, meu Deus. Chegou. Chegou. O queridinho aqui da Mel Bambu. Que é o macacão maravilhoso. Abotoado. Olha essa cor que linda. Com bolso despojado, chique. Se quiser ajustar. Aqui tem uma versão aqui em telha. No telha aqui na parede. Tá vendo ele aqui? Esse tá quanto? Esse tá 90. 90. Agora um chemizinho com colarinho. Ele é mullet, né? Um pouquinho mais comprido atrás. Mais curto na frente. A manga é 3 quartos. É isso? 3 quartos. 3 quartos. Em viscolinho. Na cortelha tem outras cores? Tem várias cores. Várias cores. Várias. Você tem catálogo? Tem. Tem catálogo, gente. É só pedir o catálogo. Olha a blusa desse conjunto. Que maravilhosa. E uma pantalona. MG e GG. Esse é o verde-menta. GG veste 48. A manga é raglan. Olha a manga. Manga raglan. Verde-menta. E tem muitas cores, né? Várias cores, tá? Esse em viscolinho. Não em viscolinho. Mas é aquele viscolinho de alta gramatura. Isso. É encorpado. É encorpado. Esse tem a opção da pantalona. Olha que lindo. Esse é mostarda? Esse é caramelo. Caramelo. Um caramelo. Na cor caramelo. Olha o caimento dessa blusa. E esse tá quanto? Tá 90. 90. 90. 90. É. Os valores é basicamente de 80 a 90. Isso. Por exemplo, a partir de 60. Ah, tá. A partir de 60. E aí no cabide tem mais algum pra você me mostrar? Porque aqui ainda tem o chamise de manga longa, né? Eu tenho essa opção de vestido que eu tô pra receber de posição, tá? Eu acredito que pra semana que vem... É aquele com babadinho embaixo. Muito chique também. Olha como que ele é nas costas. Isso. Amarradinho. Esse tá quanto? Esse tá 60. Olha, esse o preço. Tá maravilhoso. E vai receber. Aí tem o chamise de manga longa, né? Pra gente mostrar. Olha, no verde. Ali no manequim tem um. O caramelo, a mostarda, né? Olha que lindo. Quem é viciada em chemise, gente? Eu. Eu amo. Mas é uma roupa chique, né? Que fica bem pra qualquer ocasião. Olha, com bolso. Você pode ir pra praia quanto pra um jantar chique. Né? Pra praia você vai com o biquíni, a rasteirinha, a bolsa. E o jantar chique você coloca um salto. Pode pôr um cintinho se quiser. Uma biju. Maravilhosa. Essa peça. Essa é quanto? 90. 90. Deixa eu mostrar ela aqui no caramelo. Manga longa. Eu gosto de usar manga longa no verão. Se for um tecido tipo o viscolinho, eu acho que fica muito chique também. Você usar uma peça de manga longa no verão, eu amo. Fica bem bacana. É, eu adoro. Porque sempre bate aquele ventinho à tarde, né? Uma peça que você usa o ano inteiro. Um ano todo. Um ano todo. Um ano todo. Tem sandália, raspeirinha, em boca, enfim. Olha que outra cor do chemise. Aqui no Fuxi E como a Cris falou Várias cores dele O conjunto Que a gente tinha mostrado lá também Com manguinha A saia com bolso Na lateral Fenda E vamos mostrar pra cá Todos esses a gente já mostrou Lá dentro Mas aqui Outras cores O vestidinho Esse aqui a gente mostrou lá dentro Com uma comprida Esse daqui Ah mostramos Olha o vermelho Que lindo Quanto tá mesmo? Tá 80 O conjunto Incrível Olha o conjunto E o lançamento Que é a Pantacur E a Regata Bata Então Cris Eu vou voltar pra te dar um tchau Já mostramos tudo Vou voltar aqui E já te dou um tchau Vou fazer o percurso E vamos fazer o percurso Até a loja A partir da escada rolante Do Voltaire Popular Centrinho Aqui Onde tem a escada rolante Tá? Esse miolinho aqui Chegando na escada rolante Sobe O visual é este Aí quando você descer aqui No primeiro andar Você vai ver As placas Escrito Sanitário Caixa eletrônico Aí vira à direita Sentido Caixa eletrônico E ali Na primeira virada À direita Vira de novo Onde está escrito Sanitários Dos clientes Farmácia Caixa eletrônico Ó Sanitários Vira de novo À direita E ali Vai ter outro Corredor à direita Você vai virar de novo Passa em frente Aqui A praça de alimentação Ela continua Mas a gente vira Nesse primeiro Corredor à direita Ó O final da janela Aqui Vira à direita Então é Direita Direita E direita Três vezes direita E chegamos Loja 9 Aqui no Valtier Popular Mel Bambu Gente passando Então Venham pra Mel Bambu Não tem desculpa Já fiz um percurso Maravilhoso Roupas incríveis E preços ótimos Né Cris Então Beijos Até o próximo